Meu prezado Deoli Pereira, que está aqui no centro, entre o nosso presidente do SETSERGS, o José Carlos Silvano, e o presidente do Porto Seco, o meu amigo Afrânio Killing, bom, ele que está aqui é considerado, já me disseram, o decano do transporte. Meu querido amigo Silvano, me confirma isso também, não é Silvano? Perfeito, aliás, eu é que apelidei o Deoli de decano do transporte, pela antiguidade dele, né, e por ser um grande amigo nosso há muitos anos. Porque são 40 anos de transporte. Exatamente. É isso, Deoli? Exatamente, em 1972, mais ou menos. Há quanto tempo tu conheces Afrânio Deoli? Eu conheço há muitos anos, aliás, a gente sempre aprende, né, o Deoli tem uma experiência muito grande, então a gente sempre conversava para aprender alguma coisa com ele. Deoli, conta para mim como tudo começou, hoje tu trabalhas com estacionamento para caminhões no Porto Seco. Conta para mim como é que foi a tua entrada nesse ramo. Eu iniciei em 2005, certo, a convite da, então, APS, hoje Porto Seco Logística e Transporte. A Associação do Porto Seco. Exatamente, através da presidente, que era a Mariane Koch. E ela nos convidou porque existia uma possibilidade, uma área disponível no Porto Seco para se fazer um estacionamento para dar segurança ao transportador e aos caminhoneiros que pudessem colocar seus caminhões com segurança em um local onde não houvesse assalto, não houvesse depedrações e coisas dos caminhões no local ali especificamente destinado ao transportador. E a gente iniciou isso aí e aí começamos a preparar a área e tal, que na época era o DETRAN e foi da brigada e tal. E nós começamos a fazer esse trabalho, eu e a minha filha Letícia. Hoje a tua empresa, a Companhia do Porto Seco, recebe qualquer caminhão lá, o caminhão pode passar a noite, o motorista pode passar a noite, tudo com absoluta segurança. Exatamente, nós preparamos o piso para qualquer tipo de tonelada dos caminhões. Tem uma casa onde nós temos uma sala de estar para o caminhão, para o caminhoneiro, melhor dito. Uma cozinha onde ele pode usufruir, aquecer uma comida, pode guardar os produtos da caixa onde ele cozinha. Tem café à disposição, tem dois banheiros que são limpos diariamente. E mais o local onde a gente deixa o caminhão, ele pode cozinhar na caixa, certo? E nós temos a segurança diária, 24 horas, que ele usa como segurança para a sua, como é dizer assim, para a sua emprega, para a sua bem-estar. Inclusive eles levam para lá a família, filhos, tudo, porque é um estacionamento totalmente diferenciado. Isso não existe. Nem na estrada eles não têm isso. Eles se sentem à vontade, porque vai a esposa, vai o filho. E ali a gente não vende bebida alcoólica desde o início, que foi em 2005. Para manter um padrão, né? É um padrão e tal, então ele se sente bem. E a nossa propaganda, a nossa foi divulgando cada, vamos dizer assim, no decorrer disso aí. E nós temos um compromisso muito grande, que nós temos que zelar, além da nossa intuição de preservar o nome, nós temos que zelar pela imagem do Porto Seco logista, por causa do presidente e da diretoria e do próprio Ced Sergs também, porque nós não podemos correr o risco de vender uma imagem negativa do Porto Seco, no complexo todo, em relação ao caminhoneiro. Que coisa bem bolada, que serviço interessante que foi criado, né? Realmente inteligente e só podia partir do Deoli, nosso decano da área de transportes, que já tem aí mais de 40 anos prestando serviço à nossa atividade. E eu, particularmente, conheço o Deoli pelo menos uns 25 anos e tenho lá um troféu que guardo com muito orgulho, do tempo que ele coordenava a CTI, lembra, Deoli? Lembro. A comissão de transportes itinerantes do Rio Grande do Sul, quando as empresas não tinham filiais no Estado e faziam entregas pelo interior com caminhões itinerantes. E o Deoli coordenava uma comissão entre as empresas e um dia eu recebi um troféu do Deoli lá e guardo com muito orgulho. Beleza, como é bom ter amigos, né, Fanny? Ah, é maravilhoso. O Deoli, quando foi lá para o Porto Seco, na época, a presidente Mariane estava buscando um local para que os caminhões não ficassem parados no meio da rua, correndo risco. Nós temos muito problema de segurança no Porto Seco. Inclusive, hoje eu estava conversando com o prefeito Fogás, que está nos dando um bom apoio lá. E tinha uma área que era do Porto Seco e o Deoli assumiu essa área para fazer um estacionamento. E como ele disse, é um estacionamento diferenciado, porque ele recebe a família, dá aquele carinho para o motorista. Porque, na realidade, eu digo, o motorista é aquele que viaja a noite inteira, aquele que batalha. Quando você chega no supermercado, quando você vai num shopping, você olha, qualquer produto que está ali chegou de caminhão. Atrás desse caminhão tem um profissional que muitas vezes não é valorizado, que é o motorista de caminhão. E o Deoli tem esse carinho com o motorista. Então, é um estacionamento que todo mundo gosta de ir lá, porque é muito bem recebido pelo Deoli. Um abraço, Deoli. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Deoli. Parabéns, parabéns. Parabéns. Décima primeira Transponsor. Décima segunda Transponsor. Música Este é o Opinião Livre de hoje, direto da 11ª TranspoSul, aqui na Fierix. Obrigado pelo prestígio, audiência, um abraço, tudo de bom para você. Música 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 Música